Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Ju. Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma continuação, mostrando aqui as minhas suculentas, aquelas que elas estão lindas no momento, apesar que elas sofreram muito com a chuva, quando teve a chuva de granizo, muitas estão se recuperando, outras é porque elas estavam protegidas com cobertura, né? Essa, pra começar, essa bacia aqui pessoal, como que ela tá linda, essa crássula. Aqui essas duas loble rose, tem essa aqui, rampolidones, essa outra aqui, eu não sei a identificação dela, essa aqui é a única que tá com problema, ela tá sempre fungando, tiro as folhinhas aqui, e ela tá sempre aparecendo folhinhas fungadas. E essa aqui, pessoal, como que ela tá linda, eu fiz a decapitação dela, alguns dias, implantei aqui, ela tá ótima. Tem essa bacia aqui, tá linda também, eu fiz um replante dela, mais ou menos um mês. Essa fredivis, que também foi decapitada, já tá vindo aqui. Essa croma, ela foi bem prejudicada pela chuva de granizo, mas ela tá se recuperando bem, já tá ficando bem bonita. Olha essa aqui pessoal, essa aqui, ela tá na, o sol tá, olha que coisa linda. Essa, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda que ela tá. Aqui tem mais uma orelha de elefante, brotando vários filhotinhos aqui. Olha esse vasinho, pessoal, como que tá lindo, hein? Ficando bem coloridinho aqui, olha só. E eu quero mostrar aqui pra vocês também, pessoal, algumas mudinhas que eu comprei essa semana. Faz uns três semanas, eu comprei umas mudinhas e elas fungaram. E eu espero que essas daqui, que elas fiquem bem. Eu ainda não troquei de vaso, essas aqui, troquei essa e essa. Essa melaco e essa zesta. Comprei pelo Mercado Livre e essas outras aqui eu comprei no Garde. Mas eu espero que elas consigam ficar bem, porque fiquei triste com as outras que eu comprei, que fungou. Então, é isso, pessoal. Vídeo rapidinho pra mostrar mais um pouquinho das minhas suculentas pra vocês. Até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau!